Música Em casa eu como é ovo e é bom demais Toda vez que eu como carne minha barriga dói demais Minha barriga dói demais Em casa eu como é ovo e é bom demais Toda vez que eu como carne minha barriga dói demais Barriga dói demais Um, dois, três, quatro Pega todo ovo bota tudo no meu prato Música Paroquinha, 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 paroquinha Por cima, por cima, por cima, por cima Música Música